Olá queridos, beleza? Lindo para mais um vídeo aqui para vocês galera E nesse vídeo aqui, fazendo um vídeo no domingão Para vocês aqui Às 22 horas E 20 minutos Galera, mesma coisa Para confirmar o horário, está ali 22 e 20 Galera, ali numa banda de news Já que estavam me chamando de mentiroso Criador de conteúdo Em horários alternados, né? Então fazendo esse vídeo aí para vocês Durante essa noite No domingo, 22 e 20 Certo? Vamos Para o vídeo galera Como vocês viram, a nossa relógia de parceira Que vocês já estão acostumados, que eu sempre falo aqui Tem aqui do lado galera Se precisar de qualquer conteúdo É só entrar em contato pelo WhatsApp Os dois números aí para vocês, só você pausar o vídeo E anotar o número E entrar em contato com eles Beleza? Vamos falar aqui galera A respeito do que E o porquê Vou ser bem sincero para vocês agora O porquê Eu recomendo vocês Comprar esse produto aqui Vou falar Na pró real para vocês A real para vocês mesmo Porquê eu recomendo Vocês compram esse produto aqui Galera Um produto desse aqui está custando 80 a 90 reais No mercado livre Eu vou entrar aqui no mercado livre E vou provar para vocês Que ele está por esse preço Certo? Eu não vou deixar aqui A link aqui embaixo Porque senão vão dizer Que eu estou com parceria Com o mercado livre É só vocês pesquisarem Como é que se diz Claro TV pré-pago Certo? TV pré-pago Claro TV pré-pago Beleza? Olha aqui os preços Galera Vou mostrar para vocês aqui os preços Captura de janela Olha os preços Tem aí via USB Tem o sem mensalidade Para você ver Que você não paga mensalidade Tem o HD 84 reais 113 Certo? Que é o preço Do claro Pré-pago Tá galera? Esse é o preço Dos produtos No mercado livre Só vocês pesquisarem aí Desse lado aqui Foi o que eu digitei Claro TV pré-pago Olha aqui 157 resultados Aqui você compra os produtos E ele vai chegar na sua casa Tudo certinho E você habilita ele Tudo tranquilo Beleza? Galera Como vocês sabem Você viu Uma das matérias Eu tenho certeza Que muita gente viu aí Certo? Uma das matérias Que Jefferson passou para mim Jefferson do canal Brasil Sato Foi esse daqui Galera Cadê? Eu estou descendo aqui Porque eu estava mostrando Em outro vídeo Que eu tinha mostrado O vídeo para ele Sobre O Sobre a Sky Bom Aqui ó Aqui ele mudou para mim Um link Certo? Um link Aqui é ele falando Aqui É o link Aqui está o seguinte Claro atinge A marca de um milhão De domicílios Em aparelhos em 4K Streaming Esse Claro TV mais Certo? E Vocês Já imagina O que pode Acontecer Com os via satélite Preciso dizer alguma coisa? Preciso continuar assim? Vendendo 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 E agora que o aplicativo É liberado para todos os Xbox É que vai chover mesmo Aí você pega Compra um produto desse Você vai ter o mesmo acesso ali Você vai ter o mesmo acesso via satélite ali no pré-pago Certo? O aparelho é seu Você não precisa devolver quando cancela ou paga mensalmente Você paga quando puder Bota um pacotezinho ali Ó Aberto Ou fechado Você que escolhe Depois que você habilita E Começa a aumentar A quantidade de clientes Dentro Da própria operadora Assim fazendo com que O sistema via satélite Ainda dure mais tempo Mas se ficar Com esse sistema degradante Caindo constantemente Para quem não sabe O meu raciocínio é esse Se ficar A queda constante Constante mesmo Como eu estava conversando com o Jeff O Jeff até me disse Que algumas áreas Não estão mais habilitando esses aparelhos Quer dizer É como se a operadora Estivesse já desistindo De investir no sistema via satélite Por causa do aluguel Hospedagem Essas coisas Que é mais um pouquinho caro Ele que me explicou sobre isso Ele que mexe mais Entende mais dessas coisas Então galera Vocês podem prestar atenção Que se vocês Quanto mais aparelhos vocês comprar Mais tempo fica funcionando A tecnologia Via satélite Mas se isso realmente parar Vai acontecer igual a Vivo A Vivo vai funcionar O sistema via satélite Até dezembro Depois disso Ela vai desligar Tanto no M1W Que é a Vivo antiga Como no 55.5 É Que era a antiga GVT Global Village Telecom Entendeu? Então Essas duas Vai ficar Fora Via satélite Porque não comercializaram mais Os produtos Certo? E também Saiu do sistema via satélite Tem uma operadora Que está saindo do sistema via satélite A Claro Ainda está lá No sistema via satélite Num satélite C4 Mesma posição orbital Do D2 70W Certo? Então galera É uma coisa que Vale a pena O esforço De tudo Que você já consumiu Usando o sistema paralelo Não custaria nada Até você comprar E botar um pacote Nesse aparelho Por tudo que já foi Retribuído pra você Isso é fato Isso é questão de consciência Do ser humano Agora Se vocês não quiser Também vão compreender E beleza Outra coisa Quando você tiver Um momento de estabilidade Gigantescas Que existe estabilidade comum E existe a gigantesca Vocês podem ter Um aparelho Que tenha funcionalidade De rodar liso Pra você o tempo todo E você não tem dor de cabeça De travas E você pode acessar Outros conteúdos Pelo aplicativo Claro TV Quer dizer É como se a Clara Tivesse pensado assim Pro cliente Eu estou dizendo Minha opinião Já que tem o problema Eles sabem Já que tem o problema Da banda K.U. No momento de chuva Eles tendo internet em casa Que é a coisa mais popular Que acontece agora Eles podem acessar O sistema via streaming Então a gente libera O acesso gratuito Se ele tiver com o pacote Habilitado Do Claro TV Você pode assistir Numa box Via streaming Quer dizer Fora do alvo Você não fica Porque antigamente O cliente sempre reclamava Não É porque eu estou pagando Por uma coisa Que vocês não dão desconto Enquanto eu estou chovendo aqui Não consigo assistir Porque a gente sabe A deficiência da banda K.U. É pra todos Choveu forte E acabou Entendeu E a antena Tiver mal apontada É que chuva escuro Fechou o tempo Começa a quadricular a imagem Entendeu Então galera É por isso que Muita gente que diz aqui Ah não Porque eu estou com parceria Com a Claro Galera Galera Vocês não tem nem consciência Do que vocês estão utilizando Nem consciência Vocês tem Velho Aí quando depois Some Pelo que eu já vejo As pessoas quase tendo um troço Quando tem estabilidade Eu queria ver Se realmente Ela disse assim A partir de hoje Desligaremos o sistema Via satélite Muita gente Tá tendo um troço Olha O hospital Tinha que estar preparado Porque a quantidade De pessoas Que ia chegar lá Passando mal Não ia estar no gibi não Gente entrando deprê É Existe Galera Existe muita gente Hipersensível Nesse mundo Isso é fato Cada um tem um problema Entendeu Então Por isso que eu estou dizendo Pra vocês Poxa galera Parem pra pensar um pouco Por tudo que vocês já utilizaram Até esses anos todos Você compra um produto É 80 reais Eu não estou botando Um link de afiliado Aqui não Tá Pra depois dizer Que é parceria comigo Eu não estou botando Um link de afiliado O produto é seu Você pode ter Os canais abertos Ali Tipo Numa região Que você quer ir remota Não tem Terrestre Você pode assistir Globo SBT Record Entendeu O que você quiser Você paga também Uma mensalidade disso Agora é bom Você pagar 80 reais Que é 6 meses Passa 6 meses Com os canais abertos E vocês podem colocar Até canais à parte Mas Como eu estou dizendo Pra vocês Tem esse procedimento Pra vocês Mesmo assim A galera É mal agradecida Um aparelho Não está custando 300 Nem 400 Nem 500 reais Não É 80 reais E já vem Geralmente com 2 meses 3 meses Ele vem mostrando lá 2 meses De canais abertos Entendeu E esses canais abertos Também abrem outros canais Às vezes a própria programadora Abre os telecine O HBO Aí você se torna assinante A operadora realmente Vai ver que existe gente Ainda querendo assinar O serviço Via satélite E assim O tempo é mais prolongado Pra todo mundo Tanto pra oficiais Como paralelo Porque tem gente Que ainda Galera Tem gente que não tem Nem energia Nem energia Na casa Imagina Sinal de operadora Imagina Sinal de internet E por aí vai Entendeu E mesmo assim Vocês podem ver Que a Vivo Foi uma das primeiras Que já está encerrando A GVT Foi a primeira Depois foi Agora a Vivo Está investindo só Streaming Se eu não me engano Segundo os descritos Passaram aí Aí o que acontece Vem Aí as outras Operadoras também Investindo em streaming Entendeu Mas Se vocês continuarem Comprando aparelhos Como esse Via Satélite É claro Que vai ter Uma vida Mais prolongada Porque Se a gente For parar pra pensar Galera Se a marca Se a Claro Passou Já atingiu Um milhão Um milhão De assinantes Em pouco tempo Eu imagino Daqui a um ano E vocês acham Que ela vai ficar No satélite Pra você ter ideia Tem o canal da Claro Tem esse mesmo canalzinho Da Claro Que tem aqui Tem o canal da Claro Lá também Pra você ficar por dentro Das coisas E quando você entra No aplicativo Lá mostra Sinal aberto Sinal aberto Eu estava com o sinal aberto Dos Comembol Galera E eu não tenho Esses Comembol não Vocês que estão usando Aí sabem O que eu estou falando Tem os Comembol abertos Entendeu Tem outros canais também CNN não sei o que CNN não sei o que Aberto Apesar que o meu pacote Já vem Mas estava avisando Estava aberto Entendeu Então galera Pare pra pensar Em refletir um pouco No que eu estou falando Pra vocês Quanto mais tiver Eles saberem lá No registro Que existe assinante Pra sistema via satélite Ainda estão assinando Eles vão prologar O tempo de vida útil De mais anos No sistema via satélite Mas se vocês Né Cancelar 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 Deixar pra lá Deixar pra lá Deixar pra lá Deixar pra lá Vocês acham Que vai funcionar Galera O sistema Vai ficar sustentável Não vai Galera O sistema Não vai ser Sustentável Ela vai Dar um prazo Desabilita Todo mundo Perde Ah Lendo Mas eu vou pro streaming Sim Lembre-se que o streaming Também pega via satélite Viu Não se esqueça Disso não Eles precisam Desses aparelhos Via satélite Tá Mas Vocês não estão Pensando nisso Né O que vocês pensam Galera No agora Eu estou pensando Em mim aqui No agora Eu quero que isso Arromba agora Eu vou pensar Em mim agora Entendeu Eu não galera Eu juro a vocês Se não tivesse Esse sistema aqui Tanto não tivesse Satélite Como não tivesse Streaming Galera Eu estava utilizando As plataformas Entendeu Mas aí eu pergunto A vocês E vocês Como é que ia ser Ia ter internet Em casa Pra manter Tem fibra Tudo certinho Internet estabilizado Ali pra manter Serviço Internet constante Vale pra refletir Galera E é barato Se fosse caro Eu ficaria calado Pode ver que A Sky Eu não indico Né É alguma coisa Que eu tenho Contra Sky Não É porque está caro Eu sei que não vai dar Pra vocês comprar 300 reais Com 5 anos Eu sei É 5 anos O outro está mais barato Que é 3 meses Claro que tem 300 reais Com 2 anos Mas Eu estou passando Pra vocês Que vocês podem Colocar uma recarga Entendeu Quando você quiser E quando você puder Querendo ou não Você está ajudando A contribuir O sistema funcionando Mas Se vocês não pensarem Assim Lá na frente Vocês vão ver 2, 3, 4 anos Até Eu estou dando Até muito Eu acho O sistema Via satélite DTH Que até a gente Às vezes gosta De utilizar O sistema DTH Que é o sistema Via satélite Vai para o espaço Aí a gente vai Viver aonde No futuro Que realmente É o que a Claro Fala Como você entra No aplicativo Pela primeira vez Bem vindo ao futuro Já está dando Uma dica A gente vai sair Do satélite A gente está Entrando no futuro Mas é isso Galera É só uma pessoa Aqui fazendo Conteúdo no YouTube Dando a opinião Dela Então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu